Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? E também junto com a Júlia Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos jogar aqui o novo Gartic.io Isso mesmo Nós somos aqui bife, arroz e feijão, né meninas? Isso aí E eu sou o bife, galera E eu sou o arroz E eu sou o feijão Vocês estão prontas para começar? Bora! Beleza, como eu criei a sala, eu vou dar o start aqui e valendo Vai, vai Já, deixa comigo já Vou dar uma dica aqui porque eu quero que vocês acertem, beleza? Nossa Vamos lá, vou desenhar aqui, ó Vou chutar já, hein Achei que era chocolate, não era Eu também coloquei chocolate Nossa, o que será que é isso? Tá bom, ó, meu desenho está muito bom, hein E agora? Vocês sabem, Anão? Um pão Não Não? É um coquetel? Não Não, não é um coquetel O que é isso? Acertei! Acertou! Aê! Boa, querido Eu estou pensando Nossa Não sei se a Júlia vai conhecer isso Eu não sei o que é isso Chimarrão! Chimarrão não é também Eu não tenho ideia do que seja isso Está acabando o tempo, hein, Ju E eu não tenho mais o que desenhar aqui para te ajudar Não posso falar nada porque eu não posso ajudar a concorrência Bom, eu já estou com nove pontos aqui E a Cris, como acertou, ela está com oito É, vou ganhar, hein, galera Vou passar ali o tex, ó Era da caipirinha Caipirinha Ah, tá Tá, agora é a vez do arroz Quem que é o arroz mesmo? Sou eu! Capricha, hein, Ju Gente, eu olhei e penso assim O que que é isso? Aí depois eu vou assim Ah, não, eu sei Ah, tá Ó, olha só Será? Olha só Nossa, tudo azul Presta atenção Aqui Estou prestando Está prestando atenção, gente? Será que é? Ó Torneira Não é Ai, tá assim Ah, já sei Dá uma dica, Ju Peraí, deixa eu dar antes que a mãe acerta É isso Aqui Aqui Peraí, que eu vou acertar Isso aí é doce, mas eu não sei o nome Acertei 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 Ó, vou até fazer aqui um desenho É bengala doce, eu acho Bengala doce Aê Aê Boa Agora é a vez do bife, hein Nossa Eu gosto disso aqui, hein A Júlia, então, nem se fala Vai ser acerta, Ju Ah, talvez isso? Não Nossa, nem desenhou ainda, Ju Calma Chocolate É assim Eu não sei Vem, vou dar aqui um, né Não é um cookie Cookie, não O que que é? Nossa Veja lá, veja lá, minha gente Não é chocolate? É Gente, pensa outras coisas Outras coisas Choco o quê? Choco o quê, vai Choco 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 Ah, que que é isso? Vai, gente Ó, ó, olha ali Detalhe Isso tá parecendo um bolo Ah Choco o bolo Choco A Ju acertou Como que você acertou, Ju Eu acertei, mãe Aí, a Ju acertou, pelo menos Choco Tony Choco Tony Ah, por que que ninguém me lembrou do Choco Tony? Eu esqueci, eu gosto também Uhul Tá, agora vai ser a minha vez, beleza? Beleza Eu passei o feijão Vamos lá, então Agora é a minha vez Vai que tá ganhando, hein É a minha vez de ganhar muitos pontos agora, hein Nossa, o que que é isso? Pai, você podia também dar dica, assim Nossa Ah, dica Dica, dica, dica Dica, dica, dica Olha lá, dica Ah Isso Acertei A Ju já acertou, Cris Como assim? Como é que é fácil? Tá muito fácil, nossa É Sério que tá fácil? Cris, eu tô desenhando uma coisa que não é reta Gente, como assim? Com o quê? Ah, dica, pai Ah, desculpa Não posso dar muita dica, beleza Nossa, o que que é isso? Beleza Olha que beleza, hein Eu não vou nem ajudar Ah, nossa Sério? Ai, eu encontrei Ai, ai Só eu Ah, nossa Tá caindo muito fácil pra mim, sério Sério? Muito fácil, Ju Se vocês não adivinharam, eu vou ficar hashtag chateada Ó, aqui Assim, ó Ó Tá vendo? Aham Isso Não, aceita Eu sei, eu sei Eu sei Aê 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 Acertaram? Era um cupcake Cupcake Esse foi muito fácil Muito fácil Vai, mãe Ah, por favor, acerta isso Eu tô em último É Nossa, pera Ai, gente, por favor Ah, esse aqui é o que o Garfield gosta de comer, uma lasanha, não é? Vai, gente, vai, gente, acerta Acertei Como assim? Vai, Tex Você consegue Nossa, vai, é só olhar que você já pensa assim quando você bate o olho Nossa, é lindo Tipo, é isso aqui, ó É um macarrão, parece, né Nossa, macarrão Isso não é macarrão Macarrão, lasanha Hã? Eu não vou ajudar o pai, né, gente É um fogo aquilo ali, Cris? Sim Alguma coisa tá fervendo Ai, ai É o vapor Não Não, pai, é comida Nossa, o que que é? Vai, vai, Tex A Cris não dá dica, galera Fica muito difícil A mãe não pode mais dar dica Agora eu não posso mais dar Sério? Você não vai acertar isso? Pera aí, pera aí Que eu vou desenhar aqui Bolinhas Marshmallow O que é isso? Marshmallow Ah É o bichinho Bichinho? Lactobacillus? Hã? Era bacon Era bacon Lactobacillus Tá Vai, vai Você Não, eu perdi minha vez Eu fiquei demorando, galera Eu perdi minha vez Ué, eu perdi minha vez, Tex Não acredito A gente ficou dando risada Aqui, galera Eu perdi minha vez Vai, Arruda Agora sou eu Ó, olha que eu vou fazer uma referência Eu vou ganhar Não vai não Já sei Aqui Bata Não Que isso? Acertei Como assim? Eu acertei Mãe, o que que isso parece? Tchan, tchan, tchan Aê Boa Agora é a vez do bife Vamos lá Tá Nossa, gente Nossa, a Ju tá em primeiro Não, que isso, gente Nossa, agora tem bastante dica Assim que eu gosto Sim, porque, gente Muito difícil Esse negócio Que eu vou ter que desenhar Tá, vai Que isso? Aqui Ai, eu não tenho ideia Eu também não tenho Ah, já sei Já Eu adoro isso Mas não é É caldo de cana Vai, começa com A Ah, é Começa com A Ah, sei O que que é isso? Pera aí, gente Consegui Isso parece ser um milho Hum Começa com A Certo A Ó, isso aqui Isso aqui Parece um salgadinho de milho Vai, Ju Pensa um pouquinho aí Que você consegue É, você consegue, Ju Ah Não sei Ah Sério E vamos ver o que que é Que eu não sei o que que é Amido de milho Ah Nossa, é minha vez Esse é difícil Vai Feijão Vai, pai Eu quero passar o bife Espinafre Não Não Eu nem sei se é assim que eu posso desenhar, galera Nossa, que dito Ó, vou dar uma dica aqui Duas Duas dicas Não é pepino Não Galera, eu não lembro a aparência dele Então eu tô desenhando assim Eu Talvez eu esteja desenhando errado, hein Nossa Mas me deem um desconto Ah, eu consigo dar mais uma dica Nossa, o que que é isso? O meu desenho deve estar muito ruim mesmo É uma coisa que eu não... A gente não come muito aqui em casa Quer dizer, a gente quase nunca come Pá, pé, pipó Não sei Não Não, não sei Acabou, era picles Picles Ah, picles E eu tinha colocado pepino Podia ter colocado picles Então Vai lá, Rose Ah, eu não sei como desenhar isso Então pula Então eu vou pular Vamos lá, hein Agora é a vez do bife Vou tentar Fazer um desenho bonito Pra vocês acertarem Panela, não é panela? Olha só Pudim Nossa, não é pudim, Ju Mas eu tentei também Ah, ah, é, é Ah, não lembro Então, é esses dois aqui, ó Pudim de milho Parece um bolo de pão Cris, dá uma dica Vai, gente, vai, gente Pudim de... Pudim de quê? Vai, gente É fácil Pudim de pão É, pode ser É, vai, gente Nossa, boa, Júlia Obrigado Ah, espera Não Que certo Pudim de pão Você até falou o nome É Ó, minha vez agora, hein Vai, pai Vamos lá Vamos começar aqui com uma dica já Dá mais, pai Dá pra dar mais uma dica, né Tá, vai Mais uma dica ali pra você Ah, não, não tô dizendo Beleza Agora que vem o que vai fazer vocês entenderem Certo? Ah, espera, espera É isso, né Espero que seja isso Nossa, ficou muito ruim esse desenho Acertei Acertei Ah, tá Aê Boa Arroz Tua vez Como que eu vou desenhar isso? Tá Vai lá Hum, é alguma coisa verde Ó Isso aqui E é bem verde, né, Cris Bem verde Eu vou dar muita dica Ai, pronto Não é alface Vixe, começa com P também Eu ia escrever isso também Mas se não é, então nem vou Pastel não dá certo Gente Ó Eu não sei É a coroa de um rei Ó, aí aqui, ó Isso, aí tá saindo É um pastelão Tchau Nossa, tá saindo da boca dele Ui, que velho Sério? É sério isso? Vai, Jesus O que que é isso? Ele tá comendo ou ele tá cuspindo? Tá comendo Tá comendo? É depois que ele come Hã? Hã? É depois que a pessoa come, Cris O que será? E ela tá felizinha, tá Só uma dica Ela tá felizinha Ela tá tipo Ai, gente, eu não sei Seria uma sobremesa, isso? Não Tá Ó, isso daí é uma pastilha Ah, uma pastilha Nossa, pastilha, gente Que difícil Ai, ai Esse aqui é facinho, criançada Vocês vão acertar, moleza Doce É O que que é isso? Chocolate não é Aê, acertei Pironito Era o pironito Meninas A competição vai até 100 Bife já tá com 91 Ah, eu acho que eu vou ganhar, então Com certeza Também acho, gente Eu tenho um aqui que eu vou pular Porque eu não sei desenhar Molho madeira Como é que eu vou desenhar molho madeira? Então, beleza Desenha um molho, mas uma madeira É Ai, ai Ai, eu não sei desenhar isso Vou pular Nossa Sério isso? Se o bife desenhar bem, ela ganha Hã? Hã? O que que é isso, mãe? Chá Ah, obrigada, pai Chá Só que tem um detalhe nesse Nossa Esse chá é meio diferentão, hein Ah Vamos pensar, ó Hortelã, camomila, erva doce, erva cidreira É meio difícil Sério? Você que fez os chás É Aquilo ali é o pacotinho de chá? É Digamos que seja Ah, não Eu não vou conseguir Vai, gente Vocês conseguem Vai Olha lá, eu dei bastante dica O que que se encaixa na segunda Tic tac, tic tac, tic tac Acabou Acabou O que que é, mãe? Gente, chá verde Chá verde Chá verde, lógico Ah Por isso que eu fiz um monte de verde Vai, pai Ah, eu não sei desenhar carambola Vou pular Ah, nossa Não, sério Ah O que é? Isso é a felicidade da criançada Olha só, gente Nossa O que isso parece? Já sei Ó, você Aê, acertei Acertou? Se a Cris não acertar, eu tenho chance de chegar Ih, mas ela vai acertar Pronto Sorvete Nossa Cris, eu achei que você ia vencer Mas você ainda tá com 97 É verdade Na próxima, vai Na próxima E é você que desenha Ah, esse aqui eu vou ter que pular, gente Não tem como desenhar casadinho Vocês não vão acertar Beleza Eu acho que agora é minha vez, hein É você, pai Tá, vamos lá, então Vai lá Vai Ah, galera Beleza Eu vou tentar, beleza? Vai Vou dar uma dica aqui já, ó Aham Né? Vamos fazer assim, ó L O que começa com L? Lagosta Acertei Já acertou? Como? Já ganhei Já ganhei Mas não ia só ter 100? Ia até 100 Aê Você ganhou Uhul Parabéns, Bife E eu fiquei terceira, seu marrom Ah, eu fiquei segundão Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais E coloca nos comentários se vocês querem mais jogos de Gartic aqui no canal em família, né meninos? Isso mesmo, pessoal Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.